Para a sequência das apresentações da cidade de Eloy Mendes, a dupla Dito Goulart e João Marcos, que cantam do Iapoque ao Chuí. A público que está presente, ao senhor jurado, aos nossos amigos euleiros que aceitam de coração, o boa tarde do Dito Goulart. E o boa tarde do João Marcos a todos vocês, a todos os irmãos que fazem parte da família sertaneja. Cantaremos esta canção, é, compositor Alcino Alves, do Iapoque ao Chuí. Arrumei as minhas malas e de viagem saí, para conhecer o Brasil, do Iapoque ao Chuí. E para dizer bem a verdade, eu tenho muita saudade de tudo que conheci. Arrumei as minhas malas e de viagem saí, para conhecer o Brasil, do Iapoque ao Chuí. O Rio Grande do Sul, eu dancei um vaneirão, que vive com índio velho, a cuia de chimarrão. Que vem Santa Catarina, quando em outubro acontece, a maior festa do show, grande ó, que tu bem veste. Paraná tem Curitiba, modelo de capital. Catarata do Iguaçu, beleza internacional. Não tem nada igual, que passar uma semana, bateando de xalana, pelo centro Pantanal. São Paulo que nunca para, tem progressista e partura, é o mar de todos os estados, da indústria e da agricultura. Fui ao Rio de Janeiro, o Rio Cristo, o Redentor. Praia de Copacabana, conheci o grande amor. Sorriu pra Minas Gerais, tive que seguir sozinho. Fui conhecer outro preto, e as obras do aleijadinho. Não tem nada igual, que passar uma semana, bateando de xalana, pelo centro Pantanal. O estado do Amazonas, eu passei, passei por lá. Conheci a Zona Franca, e a festa vovô e bomba. De lá voei pro Nordeste, direto pra Salvador. Vim à igreja do Confim, e um carnaval do Belou. Saudade foi me apertando, não deu pra continuar. Voltei pro meu rato grosso, meu aconchego, meu lar. Não tem nada igual, que passar uma semana, bateando de xalana, pelos rios do Pantanal.